Olá, bom dia! Primeira parcela da extensão do auxílio emergencial para quem não é beneficiário do Bolsa Família, começa a ser paga hoje. 27 milhões de pessoas vão receber o benefício nessa fase. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que aumenta a pena para crime de maus tratos a cães e gatos. E veja também, Fundo Estudantil vai oferecer 50 mil vagas remanescentes do Fies. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020. O Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje os pagamentos da extensão do auxílio emergencial para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. São parcelas de R$ 300 ou R$ 600 nos casos de mães que são chefes de família. 27 milhões de pessoas vão receber até 1º de novembro a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 300. Mas atenção, nem todos os brasileiros que receberam o auxílio emergencial em abril vão receber o auxílio extensão. Isso porque muitos conseguiram emprego com a retomada da economia. A diferença estimada que a gente acredita que são de pessoas que não vão receber está na ordem de 5,7 milhões de pessoas. Elas nascem exatamente da evolução da legislação. E para quem vai receber o auxílio extensão vai ser pago assim que o cidadão terminar as 5 parcelas do auxílio emergencial regular. Quem começou a receber em abril vai receber as 4 parcelas do auxílio extra até dezembro. Quem começou em maio vai receber 3 parcelas. Em junho, 2 parcelas. E quem começou a receber o auxílio emergencial em julho vai receber uma parcela do auxílio extra no mês de dezembro. Eu não conheço nenhum país do mundo que paga 90 milhões de pessoas por mês. Porque, além desse programa, nós pagamos durante 3 meses 60 milhões de pessoas do saque do FGTS. 20 milhões por mês. Além do bem, mais 10 milhões de pessoas. Depois de uma reanálise dos dados feita pelo Ministério da Cidadania e pela data breve, 492 mil pessoas foram habilitadas nesta semana para receber o auxílio emergencial. Elas terão direito às 5 parcelas do auxílio e vão receber os recursos até dezembro. Com isso, o número de brasileiros atendidos com o auxílio emergencial chega a 67 milhões e 700 mil pessoas. O que os pagamentos vão ser feitos de acordo com o mês de aniversário. Já a primeira parcela da extensão do auxílio para beneficiários do Bolsa Família começou a ser paga no dia 17 de setembro e termina hoje. O calendário está disponível na página da Caixa Econômica Federal na internet em caixa.gov.br. E a Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do imposto de renda a quase 3 milhões e 200 mil contribuintes. O valor total do crédito bancário chega a 4,3 bilhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada é só acessar a página da Receita Federal na internet em receita.economia.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro lança hoje a Política Nacional de Educação Especial e também um novo crédito habitacional para assentados. Vamos saber então as informações com a repórter Gabriela Noronha. Ela está lá no Palácio da Alvorada. Gabriela, bom dia. Olá, Renata. Bom dia, um bom dia a todos. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda cheia. Agora, pela manhã, aqui no Palácio da Alvorada o presidente se reúne com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. E Ricardo Barros, durante o café da manhã apresenta ao presidente a nova bancada de vice-líderes. Daqui a pouco, às 10 da manhã, Bolsonaro segue então para o Palácio do Planalto onde tem outros encontros com ministros e representantes do governo. À tarde, o presidente participa ainda de dois eventos. O primeiro é o lançamento da Política Nacional de Educação Especial e homenagem ao Mês dos Surdos. Lembrando que o Dia Nacional dos Surdos foi comemorado no último sábado, dia 26. O presidente também participa da cerimônia de lançamento do novo crédito habitacional para assentados. Durante o evento, que também vai contar com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, será assinada uma instrução normativa com novas regras para concessão, acompanhamento e fiscalização das modalidades habitacional e reforma habitacional. E ontem, o presidente sancionou o projeto de lei que prevê penas mais duras a quem praticar maus tratos aos animais. Vamos ver na reportagem de Daniela Popov. Nem parece que há apenas três meses o sanção sofreu um ataque que o deixou sem as patas traseiras. O pitbull foi mutilado por um vizinho do Natan que mora em Minas Gerais. Ele recebeu tratamento e ganhou um carrinho para se locomover. Não tem volta, a gente vai dar a melhor qualidade de vida possível para ele. Ele é muito forte e está fazendo luz ao nome dele também, né? Sanção, um guerreiro muito forte e creio que ele vai ficar muito bem. O caso teve repercussão nacional e o bichinho, vítima de maus tratos, virou símbolo da luta por uma punição mais rígida a quem pratica este tipo de crime no Brasil. A chamada Lei Sanção endurece a pena para quem machucar, mutilar, praticar maus tratos ou abusos contra animais silvestres ou domésticos. A partir de agora, quem agredir animais poderá ser condenado à prisão com penas de reclusão de dois a cinco anos, mais multa. A Lei Sanção tem um item específico para punir maus tratos a cães e gatos por serem os animais domésticos mais comuns. Quem não demonstra amor por um animal como um cão, por exemplo, não pode demonstrar amor, do meu entender, por quase nada nessa vida. Aquele que, porventura, esteja reclamando da lei agora, venha reclamar dela agora, uma coisa é muito simples. Se você não sabe, não quer tratar com carinho, com devido respeito, um cão ou um gato, é simples. Não o tenha em casa. Esta voluntária trabalha num abrigo em Brasília que cuida de 70 animais. Para ela, a nova lei vai ajudar a diminuir o número de casos de maus tratos contra animais. A mudança é importante para coibir esse tipo de crime contra os nossos animais. Nós vemos muitos casos que ficam até impunes porque não existiam leis capazes de amedrontar essas pessoas que maltratam os nossos bichinhos todos os dias. Eles são inocentes, não sabem como se defender. Então, cabe a nós protegê-los. É isso aí. Mais uma oportunidade para quem busca financiar os estudos em um curso superior. O Ministério da Educação publicou o edital para preencher 50 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos então ao Rio de Janeiro agora. A repórter Cláudia Boiunga traz para a gente os detalhes. Cláudia, bom dia para você. Quando é que começam as inscrições? Bom dia, Renata. As inscrições para essas vagas remanescentes do FIES começam no dia 6 de outubro e vão até o dia 13 de outubro e devem ser feitas no site do programa. Quem tiver interesse deve fazer a inscrição assim que possível, porque segundo o Ministério da Educação, a ocupação dessas vagas será feita de acordo com a ordem da conclusão das inscrições. O FIES é o programa de financiamento voltado para estudantes que querem estudar em universidades particulares. Essas vagas remanescentes são de candidatos que ou desistiram ou não apresentaram a documentação necessária. E olha, Renata, o ProUni, o programa Universidade para Todos, também tem vagas remanescentes. São 90 mil vagas no total. E atenção aos estudantes, hoje é o último dia de inscrição para essas vagas remanescentes do ProUni. Essa inscrição deve ser feita no site do programa. O ProUni é um programa que oferece bolsas integrais ou parciais em universidades particulares. Eu volto com você, Renata. Perfeito, Cláudio. Obrigada pelas suas informações. Para retomar o crescimento econômico, o Brasil conta com a iniciativa privada para alavancar investimentos na área da infraestrutura. Para isso, prepara projetos que podem atrair investimentos e gerar emprego e renda. Desenvolver a infraestrutura do Brasil. Esse é o desafio do programa de parcerias de investimentos. E o país tem hoje uma das maiores e mais relevantes carteiras à disposição do mundo. Entre as prioridades, projetos de saneamento, tecnologias 5G, ferrovias e o setor portuário. É do setor privado que nós vamos encontrar esse caminho para o crescimento via investimento em infraestrutura. Só no ano passado, os investimentos realizados no âmbito do PPI vão trazer para o Brasil mais de 440 bilhões de reais de investimentos. Em julho, foi sancionado o novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços até 2033. Só a agenda do setor que envolve infraestrutura de água e esgoto, drenagem e resíduos sólidos urbanos vai consumir 700 bilhões de reais. Investimentos que hoje o governo não consegue bancar sozinho. Apostar nas parcerias é apostar em mais investimento e apostar também na qualidade da prestação de serviço ao usuário, sendo regulada diretamente pelo poder público. Executivo e legislativo têm trabalhado lado a lado para modernizar as leis que favoreçam a abertura de mercado. E o governo reforça. Essa agenda de parceria com a iniciativa privada segue firme. Sabemos que para enfrentar essa crise e no pós-crise de saúde, vamos precisar muito desse ambiente regulatório ok, favorável para os investimentos privados para conseguir colocar todos esses projetos na rua e atrair de fato esses investimentos. Uma nova identidade digital está sendo desenvolvida pelo governo federal para dar mais segurança às transações eletrônicas. O objetivo é combater crimes cibernéticos e garantir proteção ao usuário. A Josiane já teve o cartão de crédito clonado ao fazer compras pela internet. Começaram a fazer outras transações em outras lojas virtuais que não foi eu. Na busca por solucionar problemas deste tipo, o Serviço Federal de Processamento de Dados do governo federal, o SERPRO, está desenvolvendo uma nova identidade digital capaz de garantir maior privacidade e controle nas transações eletrônicas e outros serviços da internet. O novo modelo que está alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pretende dar segurança ao usuário e reduzir os crimes no ambiente digital. Com a nova tecnologia, a carteira digital será criptografada e os dados ficam armazenados no celular ou computador do próprio usuário. Com esse documento será possível o envio de dados para terceiros como uma loja virtual e somente serão transmitidas informações autorizadas e assinadas pelo dono da conta. O seu uso simplifica todos os processos de negócios, os processos envolvidos nessa troca, nesse envio dessa informação entre órgãos, empresas e o próprio detentor da informação que é o titular. Mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias, técnicos do setor alertam e pedem cuidado no uso da internet. Interpretados com Wi-Fi público, não clicar em links maliciosos, usar a verificação em duas etapas. Hoje a gente tem visto muita perda de perfil no WhatsApp e de rede social por não ter verificação em duas etapas e por fim cuidar de atenção. A partir desta quarta-feira vai ter bola rolando aqui na TV Brasil. Serão exibidas as 42 partidas da temporada da Série D do Brasileirão. O acordo para a transmissão dos jogos foi feito com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Serão duas partidas por rodada na grade da TV Brasil. Além da televisão aberta, os jogos vão ao ar por streaming no site da TV Brasil pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura. A primeira partida será entre Bragantino e Fest Clube hoje ao vivo às 3 horas da tarde. Não perca. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Excelente quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho ¡S…? Também hope! Obrigado.